No último episódio, vencemos a Libertadores em cima do Bahia. Um jogo emocionante, apesar do placar de 6x2. 9 finalizações para o Bahia, 10 para o Vitória e fomos campeões da Libertadores pela primeira vez. Agora, vai começar o Mundial. Mundial é esse que teremos. Vitória, Altamã, Liverpool e Al-Ali. Será que teremos um Vitória e Liverpool? É isso que veremos. Tô a Vitória G! Tô a Vitória G! É, rapaziada. Depois de quantos episódios? 78, 79? Já perdi as contas. Estamos no Mundial. Temos aqui um longo período de descanso e preparação também para a grande final. E a gente vai avançar. Ainda não vi como é que tá o time do Liverpool. Não vi o time do nosso primeiro adversário, que é o Altamã, o Autônomo. Você pronuncia o nome desse time? O Everton tá falando que estamos concentrados nos objetivos. Então, de fato, adiamos as ferinhas ali dos jogadores. porque vai começar o Mundial, moleque. Eu tô bastante ansioso. O Mundial de Clubs é sempre complicado demais se jogar. Esse time não é o time do Mayuson na Vida Real, mano? Eu acho que é o time do Mayuson, né? Que tá surpreendendo lá na Liga Árabe. Isso é o nome de Vida Real, tá, rapaziada? Ele falou ali que fica empolgado para todas as partidas e esta não é diferente. Claro que não é. É Mundial. Ah, não. Que p*** de time é esse? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Esse time aqui é melhor que o Liverpool. É melhor que o Liverpool. Tem o Cristiano Ronaldo. Olha isso! Tem um tal de Frapp, 89. Molasca, 90. Que isso, irmão? Só o goleiro que é uma merda, né? Não é possível, mano. Eu já tava pensando na final contra o Liverpool, que tá com o time máximo, mas, pô, inferior ao time que a gente vai enfrentar agora, tirando o goleiro. Que loucura, rapaziada. Que loucura, rapaziada. Olha, a probabilidade de o Mamá nessa semifinal é gigantesca, tá? Caraca, mano. Que falta de sorte, velho. Não podia pegar o Awali nessa semifinal, irmão? Eu não podia? O Andrés Colorado tá com o Setana pra baixo, cara. Não tem muito o que fazer, não, rapaziada. Vamos botar a faixa de volta no Maílson. Eu ia botar o Rion, mas ele tá com o Setinha pra baixo e o Rafael Navarro com o Setana pra cima. Cara, até desanimou, mano. Vou falar pra tu? Até desanimou, mano. Vai ser uma pica ganhar desse time com o Cristiano Ronaldo ainda jogando. 77 de overall, pô. O Mundial no Catar, pelo que eu vi, cara. Estádio Copa do Mundo. Eu tô até agora sem entender, mano. Que time é esse? Então o Tamand, o Cristiano Ronaldo, os outros jogadores ali, 89, 90 de overall. Nunca vi na minha vida, mano. Que loucura, chato. Que loucura, mano. Que loucura. Olha isso, mano. O Cristiano Ronaldo deve estar com 42 anos jogando futebol ainda. Cris, vai, vai curtir a vida, mano. Tu acredita? Eu acredito, irmão. Eu acredito. Simbora. Concentração, chato. Concentração. A gente tem que aproveitar que o goleiro dele tem 60 de overall, né? É um timaço. Mas o goleiro, senhores. Se a gente finalizar, provavelmente é gol. Tem que aproveitar o Vitor Roque. Boa. Boa, não dá mole, não dá mole. Isso. Isso. Ajeitou, bateu. E ele é baixo. Ele é baixo também. Corre. Vai. Vem. Vem. Vamo. Tem que respeitar essa camisa. Tem que respeitar essa camisa. Rafael Navarro. Pode botar quem quiser ir, irmão. Pode botar o Messi. Pode montar o DreamT da história. Revive Pelé. Revive Maradona. Revive Cravo. Não vai. Não tem jeito. Até que é Vitória. Pai lá. Que passe do Bruno Rodrigues. Rafael Navarro dando aquele piquezinho no Otamendi velho. Não aguentou. Cava a dólar. E é 1x0. Olaço. Eles têm o dinheiro e o Vitória tem a magia. O Vitória tem o povo, irmão. Não tem jeito. Cristiano Ronaldo, vai mamar. Não tem jeito. Olha lá direitinha. Vamos deixar ele chutar. Maílson. Antes de continuar, tem que falar da Blaze. Vocês estão ligados? Que o Dedekin amarra se jogar no Dumble. Eu estou com uma banca ali de 7 mil. Eu não vou entrar nessa porque não vai dar tempo de eu entrar. Mas na próxima eu vou entrar com 3 mil. E aqui, gira, gira, gira. Você precisa acertar a cor. Branca, preto ou vermelho. É muito simples, beleza? Lembrando, o jogo é com muita responsabilidade. Porque aqui você pode ganhar, mas você pode perder. E sempre bom lembrar. Proibido para menores. Eu vou entrar na cor preta. Acabou de sair um vermelhinho. Acho que vai vir um preto ali. Uma sequência de preto. Acho que essa é a hora, hein? Girando, 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 girando. Vem pretinho, vem pretinho, vem pretinho, vem pretinho. E veio! Coisa linda. Começamos com o tudo, rapaziada. Vamos tentar acertar mais um. Eu acho que vai vir um preto de novo. Vou até aumentar aqui para 4. Vamos ver se a gente consegue acertar mais uma vez. Girando, 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 girando. Se a gente acertar, a gente meio que duplica, né? E acertamos, chat! Coisa linda. Lembrando que aqui você pode ganhar, mas você pode perder. Então, jogue com muita responsabilidade. Porque a probabilidade de você perder é maior. E para depositar, só clicar em depositar. Escolher o seu método favorito. Eu recomendo o Pix. Cai quase instantaneamente. Sempre bom lembrar que o depósito mínimo é de R$1,00. Apenas R$1,00 você já pode começar a jogar aqui na plataforma. Além disso, utilizando o cupom da Deco, vocês têm até 100% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, ganha mais 100. Depositou 200, ganha mais 200. Limite de R$1.000. Sempre bom lembrar para vocês também que é proibido para menores de 18. Se você não tem 18, você não pode jogar na plataforma. E leve como entretenimento e não como uma forma de fazer dinheiro extra. Botou para correr. Botou para correr. Navarro, ele está ganhando todas notamente. Ele saiu de novo lá. Sozinho, Bruno Rodrigues. Sente o bafo do Leão, Cadela. Esse goleiro é piroca, tá? Ele é maluco quando ele saiu dali, mano. Não tinha necessidade de ele sair, não. Vamos! Bruno, 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 Bruno Rodrigues. E o que o Navarro está fazendo contra a verde, né, Chate? Que isso? Que isso? Que isso? Ixi. Ih, vai ser goleado. Vai ser goleado. Ih! 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 Opa! Que isso? Que roubo é esse, irmão? Ah, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Isso. Bateu na mão, mas não deu nada. Ai. É a tua, é a tua, Maiolson. É a tua, Maiolson. Maiolson nada provoca. Nada provoca. Maiolson provoca. Ele provoca. Ele é maluco. Ele é maluco. Olha o espaço que eles estão deixando no meio, mano. É isso que a gente está aproveitando. Lindo. Ah, solta essa bola, Vital. Uma bolão, mano. Sem necessidade. Vai expulsar ainda. Não, não, não. Não expulsar, não. Juiz é nosso. Tá vendo? Juiz gringo! Ele é vitória, p***. Ele é vitória, p***. Ele é vitória, p***. Eu vou comprar uma camisa pra ele, mano. Vai, Maiolson. Tá na direita. Tá. Dois a um, dois a um. Vamos pra tomar gol. Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Contra-ataque, rapaziada. Tá no mano a mano. Todo mundo ali na frente tá no mano a mano, ó. Tá no mano a mano. Tá no mano a mano. Tá no mano a mano. Ah, Vitor Roque. Não erra esse passo, p***. É pegar essa bola e sair no mano a mano. O problema é esse aqui, ó. Cristiano Ronaldo, irmão. Esse é o problema. Tem meu primeiro tempo. Acho que eu vou tirar o Cacá, hein, mano. Vou botar o Thiago... O Thiago Barbosa lá, mano. Aqui, ó. Quando é o Córdoba marcando o Cristiano Ronaldo na jogada aérea, é bom. Mas o Cacá não é tão alto assim, né. Se o Córdoba tá sofrendo com o Ronaldo, imagina o Cacá, tá ligado? Daqui a pouco eu vou tirar. Tira o Bruno. Não dá mole. Não dá mole. É, senhores. Bate rápido. Tem mole também ali, mano. Tirei meio que tirou o Cacá da jogada. Tá focado no cara que tava com a bola. Calma. Sem perder esses ribeiros, mano. Tem jogo ainda. Não dá mole. Não dá mole. Não dá mole. Meu Deus. O Thiago Barbosa conseguiu tomar antecipação do Ronaldo. Vai dar merda isso aqui, mano. Olha isso. Aí. Calma. Calma, calma. Calma, Dedéu. Calma, p***. Não perde a cabeça, não. Boa, Maílson. Olha a marcação que eles estão fazendo, mano. Que maluco, velho. Só... Meu Deus. Que delay do c***. O jogo tá forçando, cara. Ridículo, mano. Ridículo, ridículo. Jogo imundo. Vai. Vai. Bora. Eles tiraram o Otamende, né? Filha da c***. Filha da c***. Respeita. Respeita. Isso é vitória. Isso é vitória. Tirou o Otamende, mas tem outros merda ali que o Bruno Rodrigo vai cair pra dentro e vai meter bolado. Vai acabar com vocês. Repito. Vocês tem o dinheiro. Vitória tem o porco. Tem a paixão. É. Bora, 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 Bruno. Bora, Bruno. Que cavadola, mano. Que cavadola. Cara, que jogão, hein, mano. Que jogão, mano. Calma. Calma, 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 calma. Meu Deus. Obrigado, Papai Cris. Muito obrigado, Papai Cris. Nossa, cabeção muito mal. Agora dá pra segurar a bola. Dá pra segurar. Ah, Navarro. Não, mentira. Não tá impedido. Isso, meu Deus do céu. Como é que o Ronaldo saiu sozinho ali, mano? Como é que a minha defesa dormiu desse jeito? Matheus. Não, eu toquei nele. Eu toquei em cima. Como é que a bola foi pra frente? Que loucura, velho. Que loucura, mano. Uma recuada aqui no time, rapaziada. O jogo tá tenso. Vira a meia direita. Vira a meia esquerda. E bota o rim pra jogar. A bola tem que sair pra fazer a substituição. Vou jogar a bola pra fora não, mano. Vou tentar segurar, ó. Ó. Vou matar, né? Ah, solta essa bola, mano. Falta. Falta, juiz. Que isso? Ó, também a gente foi pro atalho. Também a gente não saiu não, mano. Ah, mamei. Calma no pé do homem. Ah. Cara, eu toquei ultra defensivo. Eu recuei meu time. Alguém me explica como é que meu time se abriu ali, mano. Cadê? Cadê meus laterais? Faltando três minutos pra acabar. Três minutos pra acabar. Cadê meus laterais? Cadê meus laterais, irmão? Cadê meus laterais? Prorrogação, mano. Bora dessa. Eu queria até pênalti. Eu queria pênalti. Recuei meu time. Perdi Vitor Roque. Era só o que me faltava, mano. Era só o que me faltava. Mas vamos lá, cara. Tem prorrogação. Vai. Lá em cima. Bolão. Briga, Leona Aldi. Eu mantivei... Cara, o Otamente tá no ataque desde aquela hora que eu falei que eles tinham tirado, tá ligado? Tiraram não, mano. Olha isso. Cadê... Meu Deus, é, velho. Que isso, irmão? Que isso, velho? Pô, tá parecendo o time do Bahia, mano. Que bota os laterais lá na frente e ninguém recua. Ninguém marca. Ó, e fica nisso aí, ó. Cadê? Cadê? Cadê ele marcando lá? Bruno? Falta. Falta clara. Passou, correu. Passou, correu. Isso. Vá, Luiz. Boa, Luiz. Lateral. Luiz. Faz. Ah, ele perdeu. Como tu perdeu, Bruno? Eu não tô acreditando que ele perdeu, mano. Eu não estou acreditando que ele perdeu. Eu não estou acreditando. Tu não perde. Tu não perde, Bruno. Não. 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 Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vai. Não, Dedeco. Seu burro. Seu burro. Que burro. Dá zero pra ele. Vai. Último lance. Último lance. Último lance. Último lance. Último lance. Último lance. Não. Era pra ter levado. Ele deu tiro de meta. Não era pra ter cruzado, mano. Penalidade, velho. Não era pra ter penalidade, mano. Primeiro que eu fui roubado nos 90 minutos, né? Último gol. Que susto. Último gol dos caras lá no tempo normal. Era falta lá na frente pra mim, no Vitor. Aqui no Rodeiro. Penalidade. Cara, eu tô... Olha só, mano. Eu tirei a maioria dos batedores, mano. Que isso, mano. Que isso. Eu não tô acreditando que eu fiz isso, mano. Eu não tô acreditando que eu fiz isso. O Rian abre e o Bruno fecha, mano. O Guilherme em segundo. O Naldi em terceiro. Vai botar, na verdade, o Jubin em terceiro. E o Naldi em sexto, né? Everton em sétimo. Acho que tá melhor assim. Putz, é um Maílson. Maílson, me salva. Por favor, Maílson. Tá nas suas mãos, Maílson. Primeiro no meio, vai. Não, era o melhor batedor. Eu tô batendo no canto. Mas deu certo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Importante entrar. Importante a bola entrar. Putz, que pariu. É o melhor goleiro do Brasil. Maílson! O rei dos milagres! Putz, que pariu. É o melhor batedor do Brasil. Luiz Guilherme! Respeita a minha história. Respeita essa camisa. Pegou, pegou. Putz, que pariu. É o melhor goleiro do Brasil. Maílson. Putz, que pariu. É o melhor batedor do Brasil. Juba. Vai, Juba. Vai, Juba. 3x0. 3x0. Pra acabar com o poder. Vai, tá lá. Se pegar, acabou. São cinco. Ô, Ronaldo. Vai ficar bonito no jornal. O Maílson pegando sua cobrança. Vai ficar bonito. Acabando com a sua moral. Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo. Vai ficar bonito, Maílson. Bateu no meio. Safado, Maíl. Pilantra, batida corvada. Eu não esperava, Maíl. Eu não esperava. Ronaldo bater no meio? Eu não esperava. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu não esperava. Vai. Júlio. 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 Estamos na final do Mundial de Clubes. O Vitória se superou e chegou, Maíl. Que jogo. Que jogo. O jogo mais difícil da série pra mim, mano. E vamos pegar o Liverpool, que venceu só de 1x0 ao Alho. Ou seja, a vitória e o Liverpool. E o Mijaro falou que não tem medo. Mijaro, 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 Mijaro. Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Olha esse Liverpool, né? Olha esse Liverpool. Contrataram o James Madison, né? Do Tottenham. Um timaço, mano. Um timaço. Sérgio Ramos deve ter resetado a idade, né? Provavelmente, mano. Provavelmente. É um timaço, senhores. É um timaço. É um timaço. Enfim. Vai fazer nesse episódio, mas eu vou deixar pro próximo. A gente vai fazer essa final. Episódio único. Amanhã. Na parte da noite. Até a próxima.